Os planos de saúde estão obrigados a partir de hoje a cobrir exames para a detecção do novo coronavírus. Sobre este assunto eu converso agora com a advogada Thaís Paula de Lacerda. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Anaura. Tudo bem? Tudo bom. Essa decisão representa aí uma conquista para os usuários de planos de saúde? Com certeza, Anaura. Olha, de toda forma, mais um procedimento sendo abrangido com relação a toda a COVID é sem dúvidas uma vitória. Mas não é tanta vitória como alguns têm falado. De certo, a resolução abrange apenas dois tipos de pacientes e dois tipos de casos. Não seriam para todas as pessoas que têm vontade ou têm interesse de proceder com a sorologia. Ela alcança principalmente pacientes com síndrome gripal, ou seja, pacientes sintomáticos com febre, calafrios, distúrbios olfativos e outros tipos de distúrbios que sejam relacionados à COVID e a partir do oitavo dia de sintomas. Então, primeiro, esse paciente precisa estar sintomático a partir do oitavo dia de sintomas. E também para crianças e adolescentes que apresentam suspeita de síndrome multissistêmica, que é uma síndrome ocasionada pelo COVID no pós-infecção pelo COVID. Então, é um rol mais restrito. Não seria para todos aqueles que têm o interesse de fazer a sorologia. Essa resolução também não abrange pacientes que já tenham testado positivo para a COVID, resultados negativos há menos de uma semana, ou seja, quem fez o exame há menos de uma semana e deu negativo também não está abrangido, salvo as hipóteses anteriores que a gente falou. Testes rápidos não estão abrangidos. Pacientes assintomáticos que fazem o exame apenas para verificação. Um exemplo bem prático. Voltando ao trabalho, é preciso apresentar um exame de que não está contaminado. Pessoas que tiveram contato com outras pessoas que tiveram o COVID confirmado, mas estão assintomáticos também, não estão abrangidos por essa resolução. Bem como para verificação da imunidade pós-vacina. Ou seja, aquele que tomou vacina e quer saber se realmente está imune ao COVID, também não vai poder se aproveitar dessa benesse da ANS, dessa resolução. Então, temos aí um caminho longo ainda de conquistas pela frente, né? Verdade. Ainda não é para todo mundo. Mas lembrando que a ANS hoje tem dois tipos de testes obrigatórios para detecção do COVID. O primeiro, que é o mais usado, é o RT-PCR, que é aquele esfregaço nasal mais comum que temos visto. Ele já está autorizado desde o dia 13 de março. E agora, o sorológico, né? A partir da amostra de sangue e que traz uma certeza maior acerca do tratamento a ser utilizado. Mas uma coisa bem bacana, na hora que a gente tem que salientar, é que a gente não está falando de casos, daqueles consumidores de plano de saúde que estão apenas receosos e querem fazer o exame. A gente está falando do paciente que já procurou o auxílio médico e o médico prescreveu esse exame. Ou seja, se o médico determinou é porque, de fato, é o tratamento necessário a ser seguido. Então, por isso que a ANS ainda não abriu a porteira, assim, por se dizer, para todos aqueles que têm o interesse de saber se tiveram, têm ou tiveram algum contato com a COVID. Sim, são muitos critérios aí a serem observados, né? Mas o cliente que se adequar, que obedeceu todos esses critérios e, de repente, ele tem esse recurso negado. Qual que é o caminho que ele tem que seguir? Nesse caso, Ana, temos dois caminhos prioritários. Primeiro, a gente tem que olhar o contrato, enfrentar o contrato firmado com a operadora de saúde, juntamente com a resolução, para tentar nas vias administrativas, ou, se ainda assim for negado, temos a via judicial. Hoje, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tem um entendimento consolidado que, estando a previsão contratual, a cobertura da doença, no caso, sendo, como a ANS mesmo falou, de cunho obrigatório essa observação, ele entende que, se o médico compreender que é necessário essa sorologia, ele pode, sim, entrar nas vias judiciais. A gente consegue, assim, é possível conseguir uma liminar para que o plano de saúde seja obrigado a prestar esse serviço para o consumidor. Mas é uma coisa mais pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça. Ok. Você tem informações se, desde o início da pandemia, os casos na Justiça, por poder ter o atendimento, se aumentaram? Querendo ou não, Naura, assim, com relação aos testes rápidos, ao RT-PCR, que a gente falou que é o esfregaço nasal, nós não tivemos. O sorológico acabou tendo uma procura maior, mas, ainda assim, muito discreta. Não é algo que a gente pode ter tanto subsídio já jurisprudencial acerca do tema para combater, mas é algo que tem... É um bom direito, há uma boa probabilidade do direito a ser perseguido, sim. Tem grandes dificuldades, mas, porém, como a gente sabe, o judiciário ainda vai solidificar esse entendimento e consolidar o entendimento sobre o tema. Mas há grande chance, sim, de ser um tema mais tranquilo a ser discutido. Ok, Thais. Obrigada pela sua contribuição aqui com o nosso jornal. Agradeço, Naura. Estamos à disposição. Valeu.